Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu tô fazendo aí pra tá conseguindo coins no nosso querido UFC Mobile. Atualmente o meu time tá dessa forma, tá? Olha, eu tô com o Naná no gol, a dupla de zaga é Lúcio e Rudiger, Zanetti e Mendy aí são os meus laterais. Uma ótima linha defensiva aí, tô gostando bastante, tá? No meio campo eu tenho Ramírez de volante, Mininkovic Savic e Enzo Fernandes de meio campistas. E no ataque eu tenho Cruyff, Vini Jr. e Dembélé, um ataque muito rápido e muito eficaz aí. Tá valendo 136 milhões aí o time, mano, ger 91. A formação é a 4-3-3, falso 9, uma formação que eu gosto muito, já falei pra vocês em vários vídeos. Inclusive, se você está com dificuldade pra encontrar a melhor formação aí, mano, pra quem não sabe, cada um tem seu estilo de jogo. Então a formação que é boa pra mim pode ser que não seja pra você. Eu tenho um vídeo falando sobre as formações e se você tá com dificuldade aí, eu recomendo que você assista, tá? Vou tentar deixar aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, depois que você acabar de assistir esse vídeo aqui, é óbvio, e assiste esse vídeo das formações. Enfim, pessoal, tô aqui com 54 milhões, tá? Eu tava com 27 milhões antes do vídeo de ontem, se não me engano. E eu comprei o passe aí, acabei fazendo esses 54 milhões. Mas dá pra você farmar muitas coisas aí de forma gratuita e é o que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Agora, começando aqui pelo modo desafio, né? A gente tem dois eventos ativos, que são o Dia dos Mortos e a UCL, né, mano? A UCL, eu recomendo que vocês, pô, vocês têm que jogar a UCL, pessoal. Olha, você vai ganhar aí facilmente 40k por dia e mais um jogador de 80 a 94. Eu já vi muita gente tirando carta 90 a mais aqui. Mesmo que você tire aí uma carta 80, que é o mínimo que você pode tá tirando aqui, ainda assim você consegue fazer algumas coins. E lembrando que isso aqui reseta todos os dias, então você consegue fazer bastante coins aí, tá bom? E aqui no evento do Dia dos Mortos, mano, eu não tô fazendo as trocas lá. Tô comprando coins com os tokens que a gente ganha aqui. Eu já vou mostrar pra vocês, olha. No caso, os tokens que eu ganho ali no modo desafio do Dia dos Mortos, eu tô comprando as coins aqui, ó. No caso, eu tenho 65, vou tá gastando aqui. Já comprei 210 ali, né, mano? E, ó, me rendeu aí 325k. É uma coisa que você pode tá fazendo aí diariamente também. Então, por dia, são mais 325k, óbvio. Tem um limite aqui de 600, mas enquanto esse limite não se excede, eu vou fazer as trocas aqui, tá, pessoal? É melhor do que não gastar, porque não tem outro lugar pra gente tá gastando isso aqui, né? Aqui na aba da Libertadores, a gente tem esse pack diário, tá? Ele reseta todos os dias um jogador de 70 a 88. Aqui é difícil tirar algo bom, mano, mas às vezes sai. Então, não deixe de tá resgatando esse pack todos os dias, tá, pessoal? Tivemos aí também um de 80 a 94. Aqui na fase de eliminatória, também outro de 80 a 94. E na final, a gente teve mais um aí. Mas aqui na aba de glória, mano, se você não resgatou ainda a sua carta do Cafu, resgate, pessoal. Você que tem coins aí, ó, você só precisa ter essas 8 cartas na sua conta, tá? E se você não tem elas aí, você pode comprar, resgatar o Cafu e vender elas no mercado aí depois. Olha só, o Cafu é uma carta negociável, tá? E você pode tá vendendo ele aí ou usando uma carta que tá valendo 18 milhões e 700 aí, ó. Ordem de compra, pode vender até mais caro, pode ser aquele subo de preço, né? Então, vale muito a pena, mano. Você compra essas cartas aí, resgata o seu Cafu e depois vende tudo aí. Vai tá farmando aí cerca de 15. Tem a taxinha do mercado, óbvio, na hora que você for vender. Mas eu acredito que você ainda sai no lucro, tá? Comprando as cartas, resgatando o Cafu e depois vendendo geral aí, tá bom? Já aqui na aba das trocas, pessoal, a única que eu tô focado mesmo em tá fazendo é essa aqui, ó, jogador de classificação universal ou da UCL. Ela reseta em 8 horas e 35 minutos, inclusive eu já fiz hoje. E, mano, tô gastando as minhas cartas inegociáveis aqui, as cartas que eu não tô usando. Algumas que eu tiro aí em alguns packs. Não tô comprando nada nem pra fazer essa troca aqui, mano. Se chegar algum dia aí de eu não ter as cartas suficientes pra fazer ela, eu não faço, tá? Mas ela é uma troca bem boa, me rende ótimas cartas e ainda tem a chance da gente tá tirando cartas Coringas, que são as cartas aí do Mascherano e do Deck. Então, por isso, tá valendo a pena pra mim. Já aqui na aba de fases de grupos da UCL ou até mesmo a da Libertadores, eu não tô fazendo, mano. A da Libertadores eu não faço nenhuma, tá bom, mano? Essa aqui de 80 a 87 eu não tô fazendo nenhuma. Já gastei coins aí pra fazer essas trocas. Só tomei prejuízo, então eu resolvi parar de tá fazendo elas. Aqui da Champions League, eu até que tô fazendo essas de 80 a 87, ó, faltam duas aí. Eu não tenho cartas suficientes pra tá fazendo essas duas, então eu vou deixar juntar aí. São cartas de 70 a 79, então mesmo não dando lucro, ainda vale a pena eu arriscar a minha sorte aqui. Já essas trocas de 84 a 89 ou de 88 a 91, mesmo que eu tenha as cartas suficientes pra tá fazendo, eu não faço, porque pra mim vale mais a pena eu pegar essas cartas e vender aí no mercado, porque eu sei que é muito difícil tirar algo bom aqui, quase nunca sai, mano. Pode ser que você tire algo bom, então é relativo, né? Pode ser que você abra aí as trocas, tire algo muito bom, mas pode ser que você seja alguém igual a mim e não tire nada de bom, então eu prefiro vender tudo do que fazer essas trocas. Aqui na aba de missões, pessoal, é muito importante que você jogue tudo também diariamente, olha, conclua seu progresso, ó, progresso diário, vai te render aí algumas joias, XP pra tá upando a sua conta, XP do passe aí, que é muito importante pra você tá pegando as recompensas lá, tantas recompensas grátis, quantas pagas aí, caso você compre o passe. E tem também a semanal, mano, a semanal vai te dar um pouco mais de créditos do passe e cartas aí também, ó. Com 350 pontos de missões, você pega uma cartinha de 75 a 85 e completando aí os 500 pontos semanais, é uma coisa bem fácil, tem gente que faz isso aqui em 2, 3 dias, então é bem tranquilo aí, ó. Você resgata mais uma carta de 80 a 90, é pouco, mano, é pouco, mas se tá aqui de graça, é bom a gente fazer, né, ó. Aqui na aba da Champions League, inclusive, eu preciso também terminar, ó, mais jogadores de 78 a 83, ó, mais um aqui, os outros que eu já resgatei, mano, inclusive os pontos da UCL aí, que também vai ser bem bom, eu já resgatei a minha carta do Rudiger, mas pode ser que atualize lá, vem a outra carta, então eu vou juntar mais pontos desse aqui da UCL e, mano, você tem que fazer as missões aí, é óbvio, né, ó. Tem mais uma aba aí da Champions, olha, uma aba semanal que te dá mais um jogador de 83 a 90, então carta, mano, vai te dar bastante aí, ó, mais uma aba com cartas de 70 a 88. Carta, o jogo vai te dar bastante aí diariamente, né, aqui nas missões, a mesma coisa, olha, aqui faltam poucas missões pra eu pegar meus 10k de joias, tenho que treinar aqui 5 jogadores até o nível 15, faltam 2, né, olha, tem que pegar o GR 93 aí na conta e vai me render joias, que eu posso tá abrindo packs lá na loja e tirando cartas boas aí, ou cartas que eu posso vender no mercado. Aqui é a mesma coisa, ó, são mais missões, subir de nível aí no duelo de ataque, no contra 1, são várias missões que vão te dar coins, joias aí, e tudo vai se transformar em cartas no final. Olha, eu tenho algumas cartas aqui, vou dar um exemplo pra vocês do Dimarco, que inclusive é uma carta que eu ganhei naquele pack das trocas, aquele que eu disse pra vocês que eu tô focado em tá fazendo, olha, eu vou tá vendendo simplesmente tudo, ó, o Dimarco valendo 1 milhão 830, e mano, eu tenho algumas outras cartas aqui, ó, Pepe, Oi, Oi, Zabal aí, ó, tem mais essa lenda aqui, As Peliqueta, Bonucci, Fernando, mais uma aí do Fernando, José Fonte, tenho várias cartas aí, ó, de 80 a 85 aí, e mano, em vez de eu tá fazendo trocas aí, e não tá ganhando nada nessas trocas, pode ser que eu ganhe alguma coisa, igual eu falei pra vocês, mas eu não vou arriscar mais, eu prefiro vender tudo, porque são coins garantidas aí. Vou colocar geral no mercado e vamos ver quanto eu consigo fazer nessa brincadeira. Bom, aqui eu já consegui vender tudo, ó, foram 17 cartas, e vamos ver quanto eu fiz, ó, 4 milhões e 200, fiquei com 59 milhões, e mano, essas cartas são cartas que você ganha diariamente aí, mano, 1, 2, 3 cartas, 80 a mais, e mano, vai acumulando aí, depois você vende, ou até mesmo usando as trocas aí, caso você tenha sorte, você vai tá tirando algo bom, que você pode tá colocando no seu time, ou até mesmo vendendo pra tá fazendo mais coins aí no mercado. E o tema do vídeo é mostrar como eu faço coins, e simplesmente, mano, eu tô mostrando o que eu faço, tá, não tô falando que é o certo, nem nada do tipo, é só o que eu tô fazendo atualmente pra tá juntando coins. A gente tem também as cartas coringa, né, cartas que a gente vai tá ganhando aí gratuitamente no passe, e mano, você pode ou par cartas aí do seu time pra tá jogando, ou par cartas aí também pra tá vendendo. Vou dar um exemplo aqui do Lúcio, ó, eu tenho duas cartas coringa do deck, e eu podia tá colocando ele aí com 100% de chance, ou arriscando aí, ó, 50% aí duas vezes, ou até mesmo uma, né, pra tá colocando ele no 92, e vendendo ele aí, no caso, por um preço maior, né, olha, vamos ver quanto que tá o Lúcio no mercado, vamos aqui em detalhes, ele tá valendo aí no GR 91, ó, 25 milhões, tem cada vendeira 27, mas se eu upar ele aí pro 92, ele vai valer mais de 30 milhões aí, tranquilo. Então, você pode tá usando as cartas coringa, que você vai ganhar grátis, lá na aba grátis do passe, pra tá upando cartas e vendendo aí, já que elas são inegociáveis, né, você upa uma carta negociável e vende a mesma aí no mercado. Bom, pessoal, então eu acho que isso é tudo que eu tô fazendo aí pra tá juntando coins, tá, se eu esqueci de mostrar alguma coisa, alguma aba de evento aí, me desculpem, tentei mostrar tudo, e eu acho que eu mostrei tudo sim, tá, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão fazendo as trocas, se vocês estão mitando ou não, tá, eu tô simplesmente guardando todas as cartas e vendendo aí depois, porque tá valendo mais a pena pra mim, já que eu não tenho sorte, né. Enfim, vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês, tá, de verdade, se eu te ajudei, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal se você for novo, porque vai tá me ajudando bastante aí também. Vou ficando por aqui, tamo junto, até a próxima, valeu e... Ui! E aí